Eu lembro de uma que eu fiz com meu irmão Celso, poxa Celso, ele, a gente, o aniversário dele, ele tinha muito nojo, assim, de ovo, né, essa coisa, lembra que jogavam ovos e farinha na cabeça dos aniversariantes, e uma vez eu era meio que os moleques da rua, Vocês são vilões, sociopatas insensíveis. A gente achou uns ovos, assim, meio estragados e tal, e aí quando ele chegou da escola, a gente nem esperou e tacamos esses ovos. Ele entrou no chuveiro, ele começou a tomar banho e pediu uma toalha, que tava, uma toalha pra poder limpar o rosto, que tava todo queimado, eu peguei uma toalha do chão, que tava suja, que passei e fiquei... Quando eu passei pra ele pelo box, a toalha pra ele limpar o rosto, ele limpou com... sentiu o cheiro na hora, assim, de chão, de banheiro, e ficou doido comigo, e acho que até hoje ele não me perdoa, e eu sempre lembro disso com um pouco de pesar, assim, como moleque em turma é terrível, né, é capaz de sacrificar a família pra não perder a piada. I'm the bad guy.